Música Tá faltando mais energia, nós que construímos isso, não foi prefeito, não foi governo, não foi selador, foi nós Então nós precisamos ter mais energia, tá todo mundo assim Mas foi nós que construímos isso Música Música 1, 2, 3, 4 Música 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 Mãe de colaboração MENUKI DORI サルバドルの街に響き渡る子どもたちが作った歌とリズム 子どもたちの喜びが爆発しました 音楽 マルシオたちの子どもチームソドモは 4時間にわたるタイムを最後までしっかりと務めました もう最高だよ 間違えずにちゃんと演奏できたし 思い残すことはないよ 自分たちの力で初めてのカーニバルをやり遂げたんだ 僕にとっては宝物だよ ご視聴ありがとうございました